Nada melhor que ser amigo, ser amigo de Deus Caminhar, ser duro da luz Desfrutar o teu amor Minha paz, minha paz no coração Indecente, indecente, comunhão Que assim, indecente, recebeu A caminhada do Deus E Jesus, Jesus, Senhor É o Senhor Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus A vida é tudo amor 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 E aí